Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje dá o pontapé inicial para os vídeos de final de ano, para os tutoriais, minhas sugestões de maquiagem aí para as festas de final de ano, Natal, Réveillon, tá certo? E você que vai curtir muito, vai viajar, vai pra balada, vai ter muita maquiagem bafônica, então não precisa ser necessariamente catalogar a maquiagem, ah, se dá pra usar no Natal, se dá pra usar no Réveillon, dá pra você usar aí na balada tranquilamente, principalmente essa que tem muito brilho, é muito tranquila de fazer, não é difícil, tá gente? Inclusive, a parte inicial desse tutorial é um outro tutorial que eu já mostrei aqui pra vocês, vocês vão ver ao longo do vídeo, que eu vou explicar direitinho, tá certo? Então não tem muito segredo esse tutorial aqui pra vocês, não tem delineado, então acho que vocês vão adorar, tá certo? E é isso, espero muito que vocês gostem dessa minha primeira opção de maquiagem, é pra Natal, mas você pode usar pra qualquer outra ocasião, tá certo? Eu sei que muita gente começa com a maquiagem douradinha, mas eu quis sair um pouco da zona de conforto, sair um pouco do comum, e começar aí com uma maquiagem verde, com um batom mais marrom, acho que ficou muito legal, tá certo? Então é isso, se gostarem, não esqueçam de dar aquele curtir pra mim, aquele gostei, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Então, produtos utilizados e demais informações estão listadas aqui abaixo do vídeo, então é só clicar em Mostrar Mais que você tem todos os detalhes que você estiver procurando, e não esqueça de se inscrever no canal se você é novo ou nova por aqui, tá bom? Então vamos lá acompanhar esse passo a passo de hoje. Bom, gente, vou começar aplicando um primer na minha pálpebra móvel, hoje eu tô usando esse da Urban Decay, que é a cor original, esse é o nome da cor mesmo, original, tá? Pra quem não conhece, então vou aplicar só na pálpebra móvel mesmo, e vou assentar ele com um pincel Kabuki. Essa primeira etapa é muito similar àquela maquiagem de olho preto que eu fiz pra vocês faz poucas semanas, então eu não vou ficar muito detalhada nessa etapa, tá? Então eu só vou começar com uma sombra clarinha, marrom, eu usei a Kid, é uma sombra marrom que eu gosto muito, porque ela não é nem muito clara, nem muito escura, dependendo do tom de pele, obviamente, né? Pra mim ela não é tão clara, nem tão escura, então eu gosto de fazer essa combinação com ela. Depois eu peguei duas sombras mais quentinhas, eu peguei a Coderoy e a Swiss Chocolate, eu tô gostando muito de misturar as duas, porque tá me dando um marrom muito bonito, um marrom que eu gosto muito, um marrom mais quente. Então eu vou aplicar essa sombra mais no côncavo mesmo, no furinho ali entre o meu olho e o ossinho que a gente tem ali, pra gente dar mais profundidade, eu não vou subir tanto com essa sombra marrom. Depois eu peguei uma sombra preta, essa é a Carbon da MAC também, e eu vou começar aplicando da raiz dos cílios, em movimentos de cima pra baixo, tá certo? E até chegar na sombra marrom. Nessa etapa eu não sei porque, quando eu tirava um pouco do zoom da câmera, ela ficava desfocando que nem a louca. Mas dá pra vocês entenderem o que tá acontecendo aí, né? Não ficou tão desfocado assim. Mas o zoom aí tá ótimo pra vocês conseguirem ver, né? Bom, eu vou continuar aplicando essa sombra preta até eu chegar na sombra marrom. E conforme eu vou chegando nessa sombra marrom, eu vou tirando a intensidade da minha mão no pincel pra ficar cada vez mais leve, pra não ficar marcada essa transição entre o preto e o marrom intermediário. Eu até volto com aquele marrom intermediário que eu misturei duas sombrinhas, pra tirar qualquer tipo de marcação que tenha ficado. Depois, eu peguei uma sombra marrom bem escura, que é a Crave. Tem gente que acha que é preto, tem gente que acha que é marrom escuro. Mas em cima de uma sombra preta, a Crave se comporta como uma sombra super preta. Então, assim, pra quem quer um olho preto esfumado, tipo, bem preto, fazer essa combinação é bem legal e tem uma maior durabilidade da sua sombra preta, sem precisar usar alguma coisa pra intensificar a sombra preta, tá? Por isso que eu não uso nada pra intensificar a sombra preta. E vou esfumar também a bordinha, pra ficar nada sem marcação. Mesmo que a gente vá além desse olho aí hoje, eu gosto de deixar tudo muito bem esfumadinho, né? Então agora vamos pra atriz principal dessa maquiagem, que é essa sombra que se chama Tonight's the Night. Ela é esse pigmento meio que prensado, né? É da coleção da Magic of the Night, acho que é o nome da coleção, da MAC pro Natal. Então vieram, acho que, 12 sombras e os dois iluminadores que eu comprei, o Old Darling, né? E a sombra eu comprei duas, comprei essa. E o bacana aí pra quem comprou essas sombras é umedecer o pincel. Então eu umedeci o pincel com o Fix Plus, mas você pode usar água termal ou água normal. Essas sombras, elas ficam bem mais bonitas, olha no vídeo, como ela fica bem mais brilhante com o pincel pigmentado, né? Com o pincel uminecido. Desse jeito já fica bem bonita, a sombra já é bem bonita. Mas pra dar esse brilho maravilhoso aí, que todo mundo pirou na batatinha, o pulo do gato é esse. É o glitter. Esse é o Reflect Steel. É um glitter da MAC também, mas eu tenho fração. Eu vou deixar a loja aí da fração, pra quem quiser comprar a fração dos glitters e dos pigmentos da MAC, tá? E esse glitter, ele conversou perfeitamente com essa sombra, assim, parece que um foi feito pro outro, tá? Tipo assim, ficou perfeito. Olha aí no zoom a beleza que ficou essa maquiagem, gente. Esse glitter é lindo, né? Então se você tiver qualquer sombra verde de água, se você colocar esse glitter em cima, vai ficar um arraso, tá bom? Prometa. Bom, depois eu vou aplicar meu pigmento abaixo da sobrancelha. Eu tô usando o Nude da NYX, todo mundo sabe que eu amo esse pigmento, né? E também vou aplicar ele no canto interno, pra dar aquela iluminada no meu canto interno, pro meu olho não ficar tão fechado, tão pesado, tá bom? Depois eu vou passar o lápis preto, tanto na linha d'água inferior, quanto na superior, tá certo? O que eu tô usando é o lápis da Natura Una, que é aquele que é do, que vem pra sobrancelha e pros olhos, tá certo? E também esse lápis preto, eu vou dar aquela borradinha básica, abaixo dos meus cílios inferiores, pra deixar bem pretinho aí, e também dá a impressão que o meu olho é um pouquinho maior, tá bom? Então eu vou fazer isso, e depois eu vou pegar um pincel mais firme, continua sendo de cerdas naturais, mas ele é bem firme mesmo, ele tem esse topo mais arredondado, eu gosto muito de usar esse pincel pra fazer isso, mas se você tiver um pincel lápis, também serve, tá? E vou dar aquela borradinha nesse lápis, pra poder deixá-lo mais... bem espalhadinho, né? E depois eu vou pegar aquela minha sombra kid, porque quando a gente espalha o lápis preto, e ele encontra assim com a base, com o corretivo, ele fica meio acinzentado. Então você passar as sombrinhas marrons em cima, tira esse aspecto mais acinzentado desse lápis, tá? Fica a dica aí pra vocês. Então eu tô usando os mesmos marrons que a gente aplicou no côncavo em cima, tá certo? E agora eu vou pegar a sombra preta com um pincel um pouquinho mais firme e fino, porque eu quero concentrar essa sombra preta mais em cima assim mesmo do lápis preto, do lápis preto, sabe? Pra devolver o preto, porque a gente acabou passando sombra marrom e tudo mais, então pra devolver a intensidade, eu passei a sombra preta. Agora capricha bastante na máscara, porque se você não for colocar cílios postiços, tem que caprichar aí na máscara, né? Eu vou colocar cílios postiços, mas fica a teu critério. Então hoje eu decidi mostrar pra vocês como é que eu faço a aplicação, então eu uso a pinça. Às vezes eu colo primeiro o canto externo e depois o canto interno, mas eu sempre colo o meio primeiro. Hoje eu fiz ao contrário, coloquei o canto interno e depois o canto externo com a ajuda da pinça. Agora nessa parte também vai ficar meio desfocadinho, mas é só pra terminar a pele com vocês, não tem muito segredo, vocês já viram essa etapa milhões de vezes aqui no canal, né? Então o blush que eu tô usando pra fazer contorno é o Harmony, é um contorno leve, não vou exagerar, e o blush, que eu acabei de esquecer o nome, é um blush também da MAC, que é da linha Mineralizing, e assim, me deu um branco gostoso, mas eu vou deixar na lista de materiais aqui abaixo do vídeo, tá bom? E o iluminador é o Old Darling, que também é da mesma coleção da Sombra, né? Da linha de Natal da MAC, ele é maravilhoso e todo mundo ficou triste quando ele esgotou e não deu tempo de comprar. Ele é lindo. O batom que eu escolhi foi o Jasmine, da Bruna Tavares, ele é um batom marrom, meio caramelo, assim, ele é muito bonito, eu já tinha usado ele em curso, mas eu não sabia como ele ia se comportar em mim, e no final eu amei, eu achei que ficou uma combinação bem bacana, porque o olho já tá bem chamativo, mas eu não queria passar um batom nude simples, sabe? Bom, meus amores, então é esse o tutorial de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.